Mano, olha isso aqui. Eu inundei o banheiro de espuma. Entra lá, entra lá, entra lá. Oi, tudo bem com vocês? Não é tão bom ele se gravar, né, macho? Dá uma paz nessa cara tão grande, pô. O quê? Tu voltou a gravar pro YouTube, foi? Ah, a gente grava, gente. Tem um canal, é? Faz isso tudo, macho. Tem, tem um canal, ó. Tem que ver uma pessoa que trabalha com outra coisa, vender gasolina, com alguma coisa assim. Imagina, não faz isso aqui na crente não, ele tá gravando vídeo de novo, não. O Bubba gosta, ó. Claro, você não perturba o Bubba. Vocês viram o que eu fiz ontem no meu banheiro? Eu vi a bagunça. Saiu já, espuma tá lá ainda. Já saiu, mas eu tive uma ideia. Não. Eu vou encher o banheiro inteiro de espuma. Duvido. Não, cara, duvido. E você vai fazer o quê? Você vai deixar lá espuma? Não, não sei. Eu só quero encher assim, tipo, até o teto. Eu acho que tem melhor do que Nutella, né? Eles que estão falando. Fala, seus lindos. Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E ontem aconteceu uma coisa aqui em casa. Quem me acompanha lá no Instagram, arroba Carlos, que está aparecendo aqui. Esse Instagram é lindo. Eu fiz uma coisa aqui no meu quarto. Isso. É isso. Eu inudei o banheiro. Mas tá desligado. Obrigado. Não sei o que eu fiz. Tá transportando. Ainda sobraram vestígios, mas já saíram. Mãe, o que você achou do que eu fiz ontem? Uma... Ai, desculpe. É férmida, férmida. Manhaca, obrigado. Manhaca. Bom, basicamente, ontem eu fui tomar um banho de banheira, porque estava frio. E eu falei, por que não encher a banheira com água quente e ficar lá dentro? E eu tive a brilhante ideia de tentar colocar um shampoo. Um shampoo de criança que eu recebi, que faz espuma. E ele fez espuma. Só que ele fez muita espuma. Assim, demais. Tipo, muita espuma mesmo. E aí eu tive a brilhante ideia. Por que não tentar encher o banheiro inteiro de espuma? E aí eu falei, eu vou tentar fazer isso. Eu vou tentar fazer isso. Mas eu preciso filmar isso, porque as pessoas vão querer ver isso. Porque eu, eu, Carlos, quando eu era criança, não sei se eu era uma criança problemática, não sei se é alguma coisa comigo, mas eu já tentei inundar o banheiro. Ou vai dizer que você nunca fechou o ralo do banheiro pra tentar inundar o banheiro. Eu já, eu já fiz bastante isso. O culpado por tudo foi esse shampoozinho aqui. Eu coloquei, ó, ele ainda tá cheio. Dá pra ver aqui, ó. Não dá, mas ele tá cheio. Bom, o resumo foi, eu estava dentro da banheira, eu coloquei um pouquinho. Daí não fez espuma, eu coloquei mais um pouquinho. Continuou sem fazer espuma, eu fiz mais um pouquinho. E o problema foi quando eu liguei a hidromassagem. Por quê? Porque começou a mexer a água. E quando começou a mexer a água, começou a fazer muita espuma. Mas eu vou colocar um trecho aqui pra vocês verem. É isso! Eu inudei o banheiro! Mas tá desligado! Basicamente foi isso aí que aconteceu. Só que agora eu vou fazer isso determinado a encher esse banheiro de espuma. Então eu tô indo lá no mercado, achar o máximo de shampoo que faz espuma pra colocar ali dentro. E a gente vai encher essa banheira e esse quarto e tudo de espuma. É o seguinte, galera, rapidinho, a hora que você estiver assistindo esse vídeo, corre lá no Instagram e curte essa foto aqui. Curte essa foto e fala, Carlos, enche a piscina de espuma. Comenta muito, deixa muito like nessa foto, me segue lá no Instagram e comenta aí. Vamos voltar pro vídeo. É isso! Vocês querem entrar na banheira comigo? Nós com o pelo lado. Nós três na banheira. Não tem gasolina, mas vai ter espuma. Tem espuma com certeza. Vocês viram meus stories ontem? Vi, vi. O que você achou? Eu fiquei com o bode, só isso. Agora imagina se encheu o banheiro inteiro. E como que a espuma não vai muito alta porque não tem água? Então, o problema é que eu não posso ir até muito alta porque tem tomada no banheiro, mas eu posso tentar encher o box. O box lá. Vai ser engraçado. Tipo que eu entrar no box, né? É. A casa que espuma no box. O que foi, meu? Você não tá achando uma boa ideia? Por quê? Eu sei que vai ter que limpar depois. Eu vim buscar um amigo que, inclusive, vocês já viram ele aqui num vídeo comigo, naquele vídeo que eu faço a corrida de kart versus moto, porque eu vou precisar de ajuda nisso, porque eu tô pensando na sujeira que isso vai fazer. Eu já chamei a moça que ia arrumar a casa pra ela vir amanhã, porque eu tenho certeza que isso vai, 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 vocês vão, vamos ver o que vai acontecer. Eu tô com medo, mas eu tô ansioso, porque eu quero muito ver o que vai acontecer. Lá vem ela, na passarela. Opa, 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 vai, 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 em ação, em ação. E aí, mano? Você já sabe o que a gente vai fazer hoje? Não. Você viu meus stories de ontem? Vi dar espuma no banheiro. Então, hoje vai ser no banheiro inteiro. Nossa. Você acha que vai dar bom? Vai, com certeza. Eu tô te levando só pra você limpar, tá? Ah, é? Você achou que eu ia te levar assim, de boa? Caraca, eu queria levar um da Hot Wheels, mas tá 40 conto. Vamos levar o da Minnie, que é mais barato. Eu ia falar isso. É grande ainda, mano. É grande. Dois da Minnie. Leva um dos Minions, que foi o que eu usei ontem, que deu bom. Mas vamos levar um de cada. Uma Minnie, um Minion. Putz, não tem do Homem-Aranha separado? É, se tiver esse do Homem-Aranha. Tem qual? Ah, mas não é de... Ah, mas é de bebê, ó. De bebê, geralmente, chega de lágrimas. Deve ser pra fazer espuma. Ah, da Barbie. Também é legal. Cadê a da Barbie? Ah, 33 conto, não, deixa quieta. Bom, vamos levar dois da Minnie e um do Minnie. Ah, ontem com meio negocinho eu já fiz, acho que... Sim. Ué, tá bom isso aí. Se ontem com isso aqui de shampoo eu já fiz aquilo, eu acho que com três vidros... Vai dar pra fazer bastante espuma. Assim eu espero. Se não der, a gente chora. Vou pegar um desse que eu tava precisando pra mim mesmo. Ó, o cara da farmácia que falou pra gente levar o Johnson, que ele faz muita espuma. E ele é fórmula pra não doer o olho. Aqui, ó. Chega de lágrimas. Então vai ser esses quatro. Tá bom. Acho que dá pra gente brincar. Seguinte, estamos aqui. Primeira coisa, temos que tampar essas duas tomadas. Porque senão vai ter choque, né? Vai dar merda. Vai tampar. Segura aqui pra mim. Vou colocar várias, né? Porque deu medo se pegar com isso aqui, moleque. Vai tomar um choque. Que não vai existir mais, Carlos. Não vai existir mais nada. Agora temos que tirar tudo do chão desse banheiro aqui. Eu vou salvar a vida da minha mãe. Muito bem. Vamos começar. Eu estou com medo. Deixa eu tirar isso aqui que eu preciso ficar a caráter pra fazer isso. Senão, Bubá, você não pode entrar agora, curto. Então pronto. A primeira coisa que temos que fazer é encher a banheira. Então vamos começar a arrancar isso aqui. E vamos colocar essa banheira para encher. Vamos ver em algum segundo quando essa banheira estiver um pouquinho cheia. Para a gente começar esse vídeo. Eu não consigo mesmo. Estou. Porque vai ser difícil no país. Vai ser difícil. Mas vamos esperar. É o seguinte. Já está cheia. Nossa. Ah, está gelada. Sem graça. Eu coloquei água gelada também. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar aqui. E agora é a hora. Mãe. Vem aqui. Pega meu celular. Pega a câmara. Câmara. Câmara secando. Não corre a gente, sabe? Vamos começar com a da Minnie, né? Não. Vamos ligar aí para a massagem. Vamos começar. Hihi. Hihi. Oh, já começou a fazer. Já começou a fazer. Já começou. Mãe, filma aí, mãe. Mãe, filma aí. Ah, está gelada. Mãe, você vai colocar todos. Não, meu Deus. Acabou o primeiro. Acabou o primeiro. Ah, deixa aí dentro. Hihi. Agora vamos para o Minion. Vamos para o Minion. Mano, o Minion é amarela. Olha isso. Olha isso, mãe. Olha eles que deram isso. Nossa, que aspecto estranho, mano. Calma aí, deixa eu tentar fazer na minha mão. Mãe, eu acho que vou conseguir não dar o banheiro. E ela tem um sonho de... Nossa, já tem no chão. Quem nunca teve esse sonho de criança de não dar o banheiro? Desculpa. Olha, está fazendo isso. Mãe, está fazendo já, hein? Vamos ajudar. Vamos mexer. Está crescendo, mãe. Está crescendo, mãe. Mãe, está crescendo a sair já. Ninguém viu. Ninguém viu, ninguém viu. Vou dar um tempo sem ver. Vou ficar lá fora. A hora que eu vou voltar para resolver. Cinco minutos? Vamos dar cinco minutos? Vamos ver? Agora são cinco e trinta e sete. Seis e quarenta e dois. A gente volta aqui no banheiro e vê como ficou. Deixei passar mais do tempo. Já são cinco horas e quatro. Então, em três... dois... Mãe, mano, 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 mano. Está vazando. E a gente esqueceu um. Pode jogar? Pode jogar? Não pode jogar. Eu vou jogar esse aqui agora. Eu vou jogar aqui embaixo Não tá chegando na água Ai, eu tô apertando o slide Não é isso, não é isso, não é o chão Eu vou dar uma gargulha 3, 2, 1 Não conseguia, não acerto Mas não certo Olha isso Opa, eu acho que é mais um pouco Vamos ver se é assim, faz o máximo Bom Vou me divertir um pouco aqui Caraca, eu tô muito feliz Eu preciso fazer isso Eu sou uma foca O que você tá achando disso? Uma meleca Olha isso aqui Olha eu aqui, que eu tô quase caindo Cara, olha isso aqui Que tal nós dois Uma banheira de espuma Mãe, eu tive uma ideia Eu tive uma ideia Eu tive uma ideia Eu quero encher o box agora, mãe Ai, meu Deus Mãe, me dá a toalha que tá ardendo meu olho, mãe Deixa eu fechar aqui Me fecha aí Eu quero encher o box, mãe Eu preciso encher o box, mãe Então vai Vai Será que eu consigo encher o box, mãe? Até em cima? Só um pouquinho Eu estou tentando andar no banheiro Meu Deus Meu Deus Eu quero encher o box Eu quero encher o box Mano Olha isso aqui Tem espuma Eu tô saindo do meu quarto Mãe, meu quarto, mãe? Não Pega rápido Dá o pano aí, mãe Preciso encher o box urgente Daqui Acho que tá o ralo agora Por aí Vai tapar Acho que não Nós vamos conseguir, mãe Vai, mãe Cara, é muito legal Patrícia, olha Caraca, é muito bom Você queria Gente, eu tenho 22 anos na cara Eu sei Mas quando eu tinha meus 12, 10, 14 Eu não tinha uma banheira em casa Não tinha a chance de fazer isso Hoje, graças a Deus Eu tenho 22 anos Trabalhei muito e tenho a chance Então Eu sei que a galera vai falar Carlos, isso apareceu na criança Mas eu estou vivendo minha infância agora Não pude fazer quando era criança Estou fazendo hoje Estou muito feliz, tá? Ah, e antes Uma coisa A água que uso aqui na minha banheira É de poço, tá? Toda a água na minha casa Na verdade É reutilizável Então Se alguma galera falar Carlos desperdiçou água Eu não desperdicei Porque toda a água que você está usando aqui É reutilizável Agradeço pela compreensão Vai, mãe Eu vou conseguir encher o banheiro O banheiro inteiro, mãe Não dá pra enxergar mais nada Você vai limpar tudo isso, ó Carlinhos Tá muita água aqui Muita Tá lá no quarto Vai Eu vou entrar aqui agora Mano Olha isso Olha isso Olha isso Filho, ó Filho, tá entrando no quarto Você que abriu a porta? Por que que você abriu a porta? Porque aqui não dá pra enxergar nada Tá Olha isso Eu tô muito feliz Eu inundei a minha casa De espuma Mano Olha isso aqui Eu inundei o banheiro de espuma Entra lá, entra lá, entra lá Entra lá, entra lá Meu Deus, pai Que dá pra enxergar Meu Deus Olha, entra aí, entra aí, entra aí Não tenho coragem de entrar, pô Entra Pode entrar, vai Entra É o chão Põe um pouquinho de espuma Vem cá Olha a banheira Olha a banheira Olha a banheira Não, não, não Mãe, segura aqui Só a água Não, 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 não Você que sabe Dá uma caceta aqui Dá uma caceta Dá uma caceta Caceta Ô, Watson Eu tô enfendo aqui ainda De água Não Se lascou Vem cá, dá uma caceta Entra ali pra você ver Não era o box que tu ia encher O quê? Não era o box que tu ia encher Eu enchi tudo Mas o box vaza O box vaza Já anda pra cima, olha que legal Olha o aspecto dela, que da hora Não é muito gostoso? Olha isso É, eles jogam toda delicade É muito gostoso, olha isso Parece uma nuvem E o céu Você tava enchendo, mas você quer hidromassagem, né? É? Pra espuma fazer Alguma luz apagou Nossa, eu peguei na... É, é Hã? Vizinho alião lá agora Não deve estar entendendo nada Diz O que que você achou? Não quer entrar não? Tu é louco? Não, não quero entrar não Olha isso aqui Olha meu pé Tá afundado Pega o celular do teu irmão Esse bicho é perturbado, né, velho? Como é que tu faz parte daí, velho? Eu não vou ali parar Ó, olha que legal Bom, eu acho que eu vou encerrar o vídeo É isso Eu espero que vocês tenham gostado É um sonho que eu sempre quis Encher um banheiro de espuma Que hoje eu consegui Então, deixe seu like Se vocês quiserem, ó Eu vou deixar uma meta 200 mil likes nesse vídeo E eu faço alguma ideia Enche a casa Não Não, casa não Eu encho a piscina Caralho A piscina 200 mil 200 mil eu encho a piscina É bom que não gaste muita água mesmo Gaste só mais espuma mesmo É isso, gente Nossa, eu tô saindo espuma do nariz Muito obrigado se você assistiu até aqui Se inscreve no canal se ainda não for inscrito Espero que vocês tenham gostado Eu me diverti bastante É isso Um beijo E tchau